Boa madrugada a você, que a presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua família, da sua casa, nessa madrugada. Estamos aqui mais uma vez juntos, unidos no amor de Cristo, para suplicarmos as misericórdias do Senhor. Estamos vivendo o quarto dia desse sacrifício de fé e até aqui, o Santo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tem nos sustentado com a destra da sua justiça e temos prevalecido para a glória de Deus. Olha, por mais que você esteja enfrentando um deserto, um falho, um momento difícil na sua vida, você tem sobressaído, você tem prevalecido porque você está vivo e para todos aqueles que estão vivos, tem a oportunidade, a oportunidade é para aqueles que respiram. Então, para você que me ouve, há oportunidade de Deus para a tua vida. Você pode sim, aleluias, viver um novo tempo, uma nova história na sua vida, no nome de Jesus. Jesus, eu quero dizer para você que aquele que começou em ti a boa obra é fiel e poderoso para completar. Para você que me ouve, me assiste nessa madrugada, eu sou o Bispo Ederson Vieira, você está aqui comigo no canal Subiscando a Doutrina. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você para estar se inscrevendo, porque abaixo tem um botão escrito Inscrever-se. Clique nele, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho para notificações, ative o seu sininho. Depois vai aparecer aí para você três opções de sininho. Vá na primeira de cima e clica em todas, porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo, as notificações vão chegar aí para você em primeira mão. Você pode ter certeza disso e você vai poder me acompanhar todos os dias aqui no nosso canal. Graças a Deus estamos vivendo o quarto dia desse propósito. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz em 1 João capítulo 3, versículo de número 8, parte final do versículo, assim dizendo, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós sabemos que as obras do diabo é roubar, matar e destruir. E as obras de Cristo é nos conceder vida e vida com abundância. Para você que crê no poder da Palavra de Deus, escreva aqui nos comentários dizendo, eu quero viver a promessa dessa Palavra. e escreva aqui nos comentários, eu quero viver a promessa dessa Palavra. O Espírito de Deus colocou uma Palavra em meu coração para essa madrugada e eu quero compartilhar com você. Daqui a pouco estaremos fazendo a oração da fé para apresentar a Deus o quarto dia do propósito. vamos consagrar o copo com água. o meu está aqui, eu peço para você estar preparando o seu. Amém? Olha o que diz essa Palavra para a nossa vida nessa madrugada, que se encontra aqui em Salmo 119, verso de número 67. Antes de ser afringido, andava errado, mas agora guarda a tua Palavra. Verso 71. Foi-me bom ter sido afringido para que aprendesse os teus estatutos. ou seja, aquilo que era sofrimento para o salmista se tornou para ele em benefício, porque através do sofrimento ele teve a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus. E conhecendo a Palavra de Deus, ele conheceu o Deus vivo. E com isso Deus virou o cativeiro dele, abençoou a vida dele, transformando o cenário da sua história. Eu quero dizer para você que o momento difícil que você vive, o momento difícil que eu vivo, as dificuldades que a gente enfrenta, se torna para nós um veículo que nos leva, que nos leva e nos conduz ao Deus Altíssimo, ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes, aquilo que é mau aos nossos olhos, se transforma em benefícios para cada um de nós. Você lembra do velho ditado que diz, Amar-lhes que vêm para bem. Há muitos anos atrás eu estava vivendo um dos piores momentos da minha vida. E foi naquela época que eu tive um encontro real com Deus. Foi no dia da minha dor, no dia da minha tribulação, no dia da minha aflição, da minha angústia, que eu me voltei para Deus. E aquilo que era mau aos meus olhos, se tornou para mim um benefício, um bem que me levou para se aproximar de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que tudo coopera e contribui para o nosso bem. Você pode ter certeza que através desse problema que você vive e enfrenta hoje, um lindo milagre, uma maravilhosa obra, será realizada vindo da parte do Senhor nosso Deus. E o Senhor vai transformar, mudar completamente o cenário da sua história. Descanse nessas palavras. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E os que parecem mal aos teus olhos, um futuro bem próximo, vai se converter, se transformar no seu lindo testemunho de milagres. Você crê nisso? Então escreva aqui nos comentários. Eu creio e tomo posse dessa palavra profética. Por mais que você hoje esteja vivendo uma causa impossível, eu quero dizer a você que é justamente nesse momento que Deus aparece e muda tudo em nossas vidas. Contigo não será diferente. Então somente se mantenha e acredita, porque aquele que começou em ti a boa obra é fiel e poderoso para completar. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, para você que me ouve nessa oportunidade, você vai viver a felicidade. O seu sacrifício não é bom no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus para que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vamos apresentar o quarto dia do propósito. Se você ainda não clicou no gostei, clique no gostei. e o seu gostei ajuda muito o nosso canal. Olha, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacob, o Deus da mulher do fluxo de sangue, vai operar o extraordinário na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Você crê? Então coloque as tuas mãos no coração e diga, eu creio e tomo posse pela fé no meu milagre, no nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Estamos aqui vivendo o quarto dia do nosso propósito de fé. É madrugada. Estamos aqui concentrados, unidos, ligados no amor de Cristo pela mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, certo da bondade, da misericórdia, da fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós consagramos e oferecemos a ti o quarto dia desse propósito, desse sacrifício, certo da resposta, do milagre que vem do Senhor. Meu Pai, a tua palavra diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, confirma a promessa dessa palavra sobre as nossas vidas. Desfaça, Senhor, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Desfaça o laço da macumba da feitiçaria, das obras de vudu e de encantamentos. Desfaça as obras do diabo. Lança por termos malhos os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Meu Deus, coloque em fugida todo o mal. Coloque em fugida, meu Pai, todo o principado e potestade que se levanta, meu Deus, contra a vida desse homem. Que se levanta, meu Deus, contra a vida dessa mulher. A tua palavra diz e declara que vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Meu Pai, alvora a sua bandeira. Que o Seu Espírito, ó Deus, que o Teu Divino Espírito Santo, meu Pai, venha manifestar na terra a força do Seu poder e venha lançar por terra todos os principados, todas as potestades, todas as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Meu Deus, lança por terra todo o Espírito de porfia, todo o Espírito de anarquia, que todo o Espírito de confusão, de pânico, de medo, do síndrome do pânico, que todo o Espírito tenha causado a depressão, a angústia, que todo o Espírito tenha causado o sofrimento no coração dessa pessoa, seja repreendido agora, que no lugar da tristeza, essa pessoa venha receber do Senhor agora a alegria do Teu Espírito Santo. Ó Deus, visita esse lar, essa casa, visita essa família, visita esse homem, visita essa mulher, visita, meu Pai, todos aqueles que me ouvem, me assistem agora e dá a todos a paz. Senhor, a Tua palavra diz e declara, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Estamos nessa madrugada, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo Espírito, meu Deus, unidos no amor de Cristo, venha-nos proporcionar a vitória, venha-nos proporcionar, Senhor, o auxílio, meu Pai, desde o alto céus. Deus, faça isso, ó Deus Todo-Poderoso, faça isso, ó Deus Altíssimo, porque os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, e em Ti, meu Pai, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, enquanto eu olho, o Senhor me revela a vida de uma pessoa que está vivendo momentos de dificuldades, momentos de aperto. essa pessoa tem batido em várias portas, ó Deus, e até aqui, meu Pai, ela tem encontrado portas fechadas, até aqui, meu Pai, ela só tem recebido o não como resposta, e nós sabemos que o não, meu Pai, não resolve o problema da vida dessa pessoa, ela precisa de um sim, e eu creio que esse sim, meu Pai, virá da sua parte, porque o Senhor conhece as necessidades dessa pessoa, e sabe que ela necessita de algo fora do comum, que ela necessita de um milagre extraordinário vindo da parte do Senhor. Meu Deus, eu apresento a Ti a causa dessa pessoa, a demanda dessa pessoa, na certeza da resposta do milagre, percorro do Espírito, meu Pai, a terra, percorro o globo terrestre, meu Pai, visita o Teu povo, quantas pessoas em laços de dívidas, quantas pessoas com dificuldades financeiras, quantas pessoas na terra padecendo fome, oh Deus, quantas pessoas sendo ameaçadas devido às dívidas, sendo ameaçadas por agiota, tenha misericórdia, meu Pai, quantos casamentos destruídos e arruinados, quantas famílias abaladas e destruídas, tenha misericórdia, restaura, restitui, esteja as Tuas mãos de amor e de misericórdia e faça algo extraordinário na vida de todos aqueles que se voltam para Ti nessa madrugada, tome as Tuas mãos, meu Pai, o quarto dia dessa campanha, confirma com curas divinas, com libertações, venha tocando, meu Pai, no corpo, na alma, no espírito dessa pessoa, toca, meu Pai, movendo o sobrenatural, toca, meu Pai, movendo o extraordinário, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti e no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, perculta o Espírito à terra e visita os leitos de enfermidade, os hospitais, os presídios, os hospitais psiquiátricos, em nome do Senhor Jesus, aonde tiver uma pessoa gemendo e chorando, suplicando pelo socorro, pela misericórdia do Senhor, eu peço-te, ó Deus da glória, venha me socorrer, venha ajudar, venha estender, meu Pai, tuas mãos de amor e de misericórdia, nesta madrugada, meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti, ó Todo-Poderoso, o quarto dia dessa campanha, eu apresento a Ti, ó Deus Altíssimo, o quarto dia desse propósito de fé, na certeza da resposta, na certeza do milagre, na certeza do auxílio, que vem da sua parte, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Exu Arramaxia, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus, toma em Tuas mãos, meu Pai, o nosso sacrifício de fé, para curas divinas e libertações completas, para quebra de amarras e maldições, no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho Eterno, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Meus irmãos, vamos consagrar o copo com água, amém, meu Pai, eu consagro o copo com água, peço de roupa, consagro para curas divinas e libertações, total e completa no corpo, na alma e no espírito, que todos aqueles que beberem da água, sejam sarados e curados, sejam livres das enfermidades, de todos os malhos, no nome do Senhor Jesus, visita a pessoa da fotografia, seja com todos aqueles que buscam, e clamam a Ti em verdade, toma em Tuas mãos o quarto dia desse propósito, a nossa humilde oração, e nos conceda, meu Deus, a vitória, o auxílio, desde o alto cérebro, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Para você que orou comigo até aqui, beba da água consagrada, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que têm orado comigo, na madrugada, fazendo comigo esse propósito, que Deus venha abençoar a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, às seis horas da manhã, estaremos ao vivo, para juntos, orarmos ao Senhor. Eu quero contar, com a sua presença, amém, vou deixar aqui para você, um vídeo, eu peço que você ouça com atenção, e no final, eu peço, que você venha clicar, no vídeo, para assistir, amém, assista o vídeo, que vai aparecer aqui na tela final, no nome de Jesus, ouça, adormecendo, porque enquanto você dorme, o Deus de paz, trabalha para o teu bem, dando ordens, aos teus anjos, ao seu respeito, e eu creio que, o mal vai cair por terra, amém, Deus abençoe a todos, e que o melhor de Deus, venha acontecer, na vida de cada um de vocês, em o nome de Jesus, paz e graça, até o próximo momento de fé, até a próxima oportunidade, em o nome de Jesus.